Oi gente, bom dia! Boa semana aí pra vocês, hoje é segunda-feira, tá um dia lindo, apesar que tem umas novinhas que hoje tá marcando chuva tarde, mas tá um dia bem gostoso, como vocês estão aí? Espero que todos estejam bem, viu gente, aí viu? A graça de Deus! Tô aqui colhendo acerola, gente, os pés estão vermelhinhos de acerola, olha como que tá lindo, ó, tô fazendo bastante popo, congelando, pra aproveitar, porque se não chove, ó, como tá marcando chuva, como que cai, ó, eu vou colhendo elas, depois eu faço a popo, ó, essas daqui até que deu miudinha. Ó, os gatos vêm tudo atrás de mim, gente, mas tem uns pés lá em cima, que estão bem maiores as frutas, acho que carregou muito, tem um lá em cima, gente, tá carregadíssimo de acerola. Eu vou mostrar pra vocês depois que eu chegar lá. E aí, onde vocês estão? Tá chovendo bastante também, como que tá? Aqui tá chovendo quase todos os dias, aqui um pouquinho à tarde, só ontem, que foi domingo, aqui, que não choveu, mas tava bem calor, a gente tá começando a fazer a cerca, eu com meu marido começamos ontem a fazer a cerca, que eu falei pra vocês que ia fazer, os cachorros ter mais, é, não ficar muito preso, mas igual eles estão ficando no canil à noite, então a gente já começou a fazer a cerca, se Deus quiser, logo a gente termina, vai demorar uns dias, mas com fé em Deus, logo a gente termina. Aí eu vou colher desse pé aqui, pois ali depois do pé de cajula, e tem outro pé também que tá recarregado, elas são mais vermelhas aqui, gente, tem várias qualidades de acerola aqui. Tem um que eu comprei junto com as mudas, tem alguns que eu ganhei mudinhas, ou semente que a gente plantou, então não dá nem pra saber qual que é qual. Eu acho que é de variedade diferente. Tem muita gente, então eu coloco a camisa, ó, porque dá uma coceira, catacerola, gente, que vocês nem imaginam. Só quem que já colheu aí já, sabe como que dá coceira. Eu vou colher aqui, depois eu vou mostrar os outros pés pra vocês, e um que eu e o tio tivemos que fazer um estaleiro, porque ela carregou demais, e ela é de uma qualidade que ela é mais, ela é mais molona, ela vive quebrando galho, eu já tive dela quando eu morei numa fazenda. Ela dá bem graúda, só que ela cai muito os galhos, quebra facinho. E esse aqui mesmo, ó, ele quebrou faz muito tempo atrás, ó. Aí a gente amarrou ele, eu acho que ele até grudou já. E aqui tá quebrado ainda, ó, mas aqui eu acho que grudou. Então a gente amarrou pra não perder, porque ele tava tão bonito, e olha como que ele tá carregado, ó. Mas eu vou mostrar pra vocês os outros daqui a pouco, como que estão. Já que eu volto aqui. Olha, gente, o tanto que eu peguei só de um pé, olha o tamanho da bacia, ó. Catei quase tudo, só ficou essas uma aqui que tá mais verdona, eu deixo ela amadurar mais. Pra amadurecer mais, eu venho e pego, ó. Vou ter que ir lá buscar outra vasilha, que aqui não vai caber mais não. Vamos ali pra mostrar pra vocês o outro aqui. Olha aqui, gente, tá dando mais caju, ó. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Deu vários caju esse pezinho aqui, primeiro ano que ele deu fruto. Nasceu um pé de melão caipira ali. Aqui as pimenta biquinha, tão começando a amadurecer. Deixa eu chegar mais pertinho, pra vocês verem. Pera aí. Ó. Pimenta biquinha, ó. Tão começando a amadurecer, ó. E olha aqui, gente, que lindo que tá. Ó. Super carregado, gente. Tem muito. Essa aqui já é maior um pouco, ó. Bem vermelha. E vou levar essa bacia aqui lá e vou trazer outra vasilha. Olha até aqui embaixo, ó. Que bênção, né, gente? Que coisa mais linda pra quem gosta. A gente aqui ama suco de acerola. No meio do dia, sem aquele calor, eu faço aquela jarra bem geladinha. Almoço, janta. É bem mais saudável do que refrigerante, né, gente? Refrigerante faz muito mal pra saúde. A gente coloca pouco açúcar. E é bem gostoso. Eu vou correr lá em casa, então, pegar uma outra vasilha. Olha lá, ó. Tô aqui pertinho de casa, a galinheira. O telhado lá da área. Aí eu vou correr. Olha, gente, soltou outro cacho de banana ali. Eu nem vi, agora que eu vi. A gente tá com o cacho cortado também lá na área. É muita fartura, né, gente? Na roça, ó. Quem que gosta aí de suco de acerola? Deixa nos comentários aí. Eu vou dar uma pausa aqui. Vou correr lá em casa e pegar outra vasilha. Depois eu vou mostrar pra vocês os outros pés ali em cima. E o tanto que eu colhi. E o pivete tá aqui brigando com o gato aqui, ó. Ó, gente, já estou no terceiro pé de acerola já. Esse aqui tem menos, ó. Esse aqui, ele é bem graúdo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como que ela é grandona. Essa que eu tivemos que fazer uma gambiarra aqui, gente, pra ela, ó. Olha o tamanho, ó. Tem vezes que dá maior do que esse aqui, ó. É porque ela carregou agora. Então, ela deu menos. Mas tem vezes que dá o dobro dessa daqui de tamanho. E olha aqui no chão como é que vai caindo. Os ventinhos que dá, elas vão caindo no chão, ó. Os gatos, tá tudo aqui em volta de mim, ó. Vê se foca, ó. Quatro gatos aqui, gente. Em volta de mim, o pivete aqui atrás. Ó. Ah, não. Tem mais um gato ali. Olha o balde que eu catei do segundo pé. Esse aqui é do segundo pé, ó. Olha como cai, que dó. Eu vou aproveitar o máximo, gente, da acerola aqui. Aproveitar essa época. Para de briga. Porque depois demora, né? Eu não sei quantas vezes que dá. Acho que dá umas duas ou três vezes por ano. Você não tem certeza, não. Olha, a gente tá brigando, a gataiada aqui. Acho que é por causa do ciúme. Um fica perto e o outro fica rodeando. Ó, tá brigando. E ó, tem bastante verde ainda. Eu vou mostrar para vocês aqui em volta como que tá, ó. Ó, a gente fez essa gambiarra aqui, ó. Tipo um estaleirinho para ela não quebrar. Porque tava quebrando tudo. Ó, tem bastante ainda esse daqui, ó. Ela é bem grandona, ó. Esse barulho é meu marido lá com o aparelho de furar, gente. É uma pedra ali, gente, para furar. Vocês nem imaginam. Demorou uma hora para furar um buraco. Porque o aparelho não vai no buraco, aí ele tem que ir com a cavadeira. Então tá assim, ó. Deixa eu vir de cá. Ó como que a gente ficou para ele poder não cair, ó. Aquele pé aqui, ele é de uma qualidade diferente. Ele é molinho. Ele carrega bastante. E é molinho. Olha esse aqui. Olha aqui como que tá, gente. De acerola, ó. Muito linda. E ela também não deu muito graúda, porque ela também deu demais. Isso aqui já é outra qualidade. Dá para ver pelo jeito dela. Ó. Deu muita, gente, acerola. É que benção. Ó. Aí eu vou colher essas maduras que tem. Ó o barulho. Dá uma pausa aqui um pouquinho. Vou mostrar para vocês ali. O pé de figo, gente. Tá com figo maduro. Ah, uma coisa também que eu vi aqui. Não sei se eu mostrei para vocês. O pezinho de maçã, gente. Nosso aqui do sítio. Não é que deu maçã? Olha aqui. Olha que coisinha mais linda. Deu uma só. Vocês lembram? Eu mostrei para vocês. Estava carregado de flor. Tem vários abacaxi aqui, ó. Estou deixando para colher. Tem alguns mais maduros lá embaixo. Que eu estou deixando para colher no Natal, para a gente pôr na mesa e feitar. E aqui tem figo. Gente, pensa num figo docinho. Aqui os passarinhos. Chegou primeiro ali no outro. Ó. Olha aqui, ó. O que isso dá para vocês ver? Olha que lindeza. Vou deixar esse um que está comidinho já para eles comerem. E vou pegar esse aqui, gente. Olha que delícia. Mas é tão doce esse figo. E olha como cresceu, gente. Pezinho. Olha o tamanho que está. Andei amarrando as minhas pitai, ó. Que ela vai caindo, né? Ainda tem os pés para pôr palanque ainda. Mas devagarzinho a gente vai se ajeitando. Olha meu marido lá, ó. Lá fazendo a circo, ó. Mas depois eu vou fazer um vídeo para vocês. Mostrando como que é. Que vai ficar a circo. Ó, goiaba. Já estamos indo pezinho com goiaba. Tem muita goiaba, ó. Tem aquele ali em cima. Esse aqui lá embaixo, gente. Tem um monte. E o meu ali, gente. Estou achando que deu doença. Vou lá mostrar para vocês. Como que ele está amarelo. Depois eu continuo aqui na colheita. Vou ver se eu colho uns quiabos. Também tem quiabos. Vou aproveitar que eu estou com a mão na massa. E já vou colher o quiabo. Ó. Eu tenho até que colher essas goiabos aqui do saquinho. Mas elas apodreceram, ó. E está tudo amarelo, gente, o pé. Eu acho que deu praga aqui nelas. Nesse pé de goiaba. Vamos ver se ele começar a amarelar e querer morrer. A gente vai tirar ele daqui. Vai cortar. Para não passar para outras goiabeiras aqui que tem do sítio. E o gatinho cisquinho está queimando. Ó. Mais abacaxi, ó. Já tem algumas pitaia que está com flor. Agora começa a chuva, né, gente. Esse clima quente e chuva. As coisas crescem bastante. Olha o tamanho do pomar. Como que já está, ó. No comecinho. Vocês lembram que era tão pequenininho. Nos vídeos anteriores. Agora está tão grande já. É uma benção, né, gente. Ver as plantinhas da gente assim. Esse aqui é um pé de pitango. Ali a lixia. E eu vou continuar aqui na minha colheita aqui de acerola. Depois eu vou mostrar pra vocês a quantia que deu. Agora eu vou ir porque o sol já está pipocando, gente. Daqui a pouco a gente não aguenta mais ficar no sol. Depois eu volto aqui pra mostrar como que está. Tanto que deu de acerola. Voltei aqui, gente. Já colhi mais um balde de acerola. Agora eu vou pegar uns quiabos. Vou aproveitar. Vou pegar umas pimentas dessa daqui, ó. Olha como que estão bonitas. Ó, deixa eu ver aqui no sol. Ó. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem. A pimenta está linda, gente. Olha o tamanho dela. A amiga minha, a Nair, aí, falou que talvez era pimenta calabresa. Mas ela não é muito ardida, não, viu? Ela é meio adocicada. Minha amiga Nair perguntou das roseiras, né, amiga Nair? As roseiras estão... Eu até respondi, mas acho que ela não leu depois a minha resposta. É... Então, Nair, as roseiras estão começando a soltar mais botões. A rosa mesmo... Aquela loma que solta bastante, está carregadinha de botão. Se der, depois eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Aí também acho que eu vou colher alguns de ló. Ó. Tem bastante de ló. Olha aqui. Vou colher de tudo um pouco. A gente aproveitar que eu já estou aqui, de camisa mesmo, aqui com calça. Ah, tem essa aqui também. Só que essa aqui... Ela já é mais ardida. Ela fica linda quando amadurece. Ó. Tem bastante de ló, gente, aqui. A chuva é uma benção, né, gente? Esses tempos agora. Não, nem repara a minha bota ali suja, viu, gente? Está suja mesmo por fora. Olha, tem mais pimenta aqui. Deixa eu ver se eu cato. Ó. Ó, pronto junto, depois eu separo. Eu vou aproveitar e pegar uns quiabinhos. Está começando da quiabo. Logo, vai ter muito quiabo aqui. Porque o tio plantou bastante quiabo. Ela tem uma grande que apodreceu. Eu acho que o giló está fazendo sombra para ela. Vamos ver se ela acha mais giló aqui. Gente, na roça é muita fartura, viu? Faz tanto tempo que eu não compro as coisas de folha, legumes. Esse é muito difícil eu pegar. Pego mais a cebola, ó. Tem um quiabo. Ó o tamanho do quiabo. Eu vou até pegar. Nasceu um pé aqui, ó. Eu acho que nasceu e o tio plantou. O tio plantou tudo meio misturado. Alguns tomatinhos, ó. Depois eu separo. Meu marido está lá no buraco. Trabalhando, gente. Como ele trabalha, viu? Ele trabalha mais em casa do que no serviço dele. E a gente precisa fazer a cerca, gente. Porque a cerca é tão precisa, né? Para a gente poder ficar tudo fechadinho. Os cachorros têm mais tranquilidade. Porque eu fico com medo deles irem para a estrada. Que eles estão começando a correr atrás de carro. Gente, carro, moto. Se eu fosse... Ai, um bicho. Se eu fosse carro. Pega eles. Deus me livre, viu? A gente pega um carinho enorme pelos bichinhos, né? Deixa eu ver se eu derrubei aqui. Ou se talvez machuca alguém também, né? Só machucar alguém. Que perigo, né? Da pessoa. Porque eles são cachorros tão enormes já. Eu tenho medo de eles derrubarem. Na brincadeira. Eles são novos ainda. Mas vão ficar bravos, né? Já dá para ver aqui. Se eu ver o menino aqui em casa. Da vizinha. Gente do céu. Não dava sossego para o menino. Queria pegar o menino. A gente fechou. Estão ficando bravos já. Então a gente tem que fechar ele. Senão... Machuca alguém. E estando no quintal, pelo menos também a gente se sente mais protegido, né? Claro, primeiro lugar quem protege a gente é Deus. Mas é bom ter um carro... Um cão de guarda. Depois fica mais... Qualquer coisinha eles dão o alarme deles também. Deixa eu passar. Passei para o lado de cá. Olha, ele veio um cisquinho já, ó. Vem aqui. Ele vem aqui em volta de mim. Gente, como que tem giló? Graças a Deus. Que benção. Esse aqui eu mando para minha irmã. Mando para minha sogra. Ela gosta também. Até minha menina disse que aprendeu a comer a mais nova. Vou deixar uns aqui médio. Que ela vai vir agora no Natal. Aí eu faço para ela. Tem muito giló. E eles estão amadurecendo, ó. Porque a gente não colhe. Só quando acerde alguém vinho. A gente não está saindo muito. Olha, gente, aqui. Olha que é giló. Muito giló. Agora vamos lá. Vamos pegar uns tomatinhos aqui. Tem uns pés aqui mais sadio. Ainda dá para colher uns tomatinhos. Logo eu vou ter que arrancar. Porque está começando da doença. Eles vão apodrecendo. Tem vários podres. Já dá até dó. E a gente rela nele, gente. Bate um cheirinho tão gostoso de tomate. E vai dar na hora do almoço. Já viu, né? Mas agora acho que não é nem hora do almoço. Ainda não. Acho que é cedo que a gente acorda cedo aqui. Na roça. Ó. Isso aqui está bonito. Nem repara a mão, viu, gente. Já monta daquele jeito. E eu não consigo põe a luva não para fazer as coisas, não. Não vai. Parece que não rende. Ó. Esse aqui, ó. Está morrendo. Logo tem que tirar. Vamos ver o que dá para aproveitar para catar aqui. Deles aqui. Bom. E agora, graças a Deus, a gente não está nem precisando a gente molhar. Chove quase todo dia. Então, não precisa nem ficar regando mais. Deixa eu mostrar para vocês ali a horta que eu mostrei aquele dia. Comprei mudinho. Olha que belezinha. Tem outro canteiro lá. O tio vem vindo. Outro canteiro ali. Outro aqui. Comprei 30 mudinhos de beterraba também. E vou continuar a colheita aqui. Daqui a pouco eu mostro para vocês o tanto que eu colhi. Vou colher quiabo. Logo eu volto. Ó, gente. Agora eu estou pegando quiabo. Ó, os pés estão pequenos ainda, mas já estão produzindo. Tem duas fileiras aqui. O tio acho que plantou o pepino ali, ó. Aqueles pezinhos lá. E os pés de goiaba, gente, está amarelinho de goiaba. Vou ver se eu pego algumas também. Eu não trouxe vazia. Vou ver se eu levo na blusa. Aqui eu já colhi alguns. Ó, aquele ali do lado de lá é novo ainda. Para começar a produzir aqui, gente do céu, não vamos vencer. Ó, tem mandioca ali. Pé de mamão. Tem os mamão maduro para pegar lá. E olha o céu, gente. Que lindo que está. Parece que foi pintado a mão. O céu de tão lindo. E eles estão molinhos. Eu não estou nem precisando muito de faca. Esse aqui também, gente, dá uma coceira. Quiabo. Tem um joal, uns pozinhos. Que cai na gente da coceira. Ó. Eu vou colher aqui. Depois eu vou passar na goiabeira ali. Pegar um pouco de goiaba. E o baldinho está enchendo. Devia ter pegado um balde maior. Ou uma bacia maior. Estou achando que não vai caber, gente, aqui. A gente acabou de ver um quiabo aqui, grande. Aqui. Ó, está molinho. Quando está molinho assim, não precisa nem de faquinha para cortar ele. Ele sai super facinho. Ó, vai saindo. Gente, como que é gostoso. Colher tudo fresquinho, né, gente? Assim, né? Sem veneno. E não deu nem quase bichinho. Os pés de quiabo essa vez. Agora há pouco o tio passou aqui, ó. O tio está ali limpando. Aí lá, ó. O tio não para mesmo. E ele falou que não deu nem vaquinha. Sempre dá umas vaquinhas que dá aqui no pé de quiabo. E dessa vez não deu, não. Graças a Deus. Ela fura todo o quiabo. As folhas do quiabo. Ó, está molinho. E é bom ir tirando assim, que se não ele endurece, depois atrasa o pé do quiabo. Quando a gente acha duro assim aqui no meio, a gente tira tudo. Para não atrapalhar o desenvolvimento. Ó. E a gente ama, viu, gente, aqui. Não, todo... Eu, meu menino mais velho e as minhas meninas amam quiabo. Meu marido, pô. Meu moleque já não gosta, não. O tio também gosta. O tio gosta de salada. Bastante limão. Muito bom. Vou terminar de colher aqui. Aí depois eu mostro para vocês. Que aí eu vou com as duas mãos é mais rápido. Gente, a minha casa está crua. Eu lá não fiz nada. Hoje é segunda-feira. Já é, bem dizer, quase as vésperas do Natal. A gente tem que... Muita coisa para deixar em ordem. Não é mesmo? Que aí a gente vai... Deixando tudo no jeito. Organizando. Fazendo algumas limpezas de manutenção. Porque eu fiz uma boa faxina já na casa. Graças a Deus. Agora eu estou só mantendo. Ó. E está enchendo o baldinho, gente. Está enchendo. Eu acho que não vai caber aqui, não. Ó. Também eu coloquei de ló. Eu vou colhendo aqui. Depois lá eu separo. Eu vou terminar a colheita aqui, gente. Depois eu mostro para vocês. Lá em cima da mesa, lá. O tanto que deu de quiabo. A acerola também. Aí eu volto depois para mostrar. Eu queria mostrar as goiabas para vocês. Espera ali. Vou ali mostrar rapidinho. Ó. Esse aqui é pepino. Tem mais pé de quiabo aqui que o tio plantou. Olha. Esse aqui é tudo para a gente, viu, gente. A gente não vende, não. A gente come. A gente dá para os amigos. Olha aqui. Ó. Esse aqui é goiaba branca, ó. Gente, está carregado de goiaba. Eu tenho um monte de poupa lá que depois eu vou mostrar para vocês. Ó. Olha aqui que fartura. Seria tudo pé nativo que tinha aqui já na terra nossa. E aqui, ó. Tem outro. O tio plantou mais mamão, ó. Milho. Essa aqui é da vermelha. Não tem bicho, ó. Essa aqui. Essa aqui não tem muito, porque eu vivo catando dela porque eu vi suco. Mas tem alguma ainda, ó. Ó aqui, ó. A cor dela, gente, como é que é diferente. Olha aqui. A outra é mais amarela, ó. Quer ver? Um. Tá vendo? Um pouquinho de sol, acho que é melhor para ver. Ó. Uma sombra mesmo. Vou comer minhas goiaba aqui. Catar um pouco de goiaba depois. Depois eu mostro para vocês lá em casa. Na sombra, gente. Vou pegar firme aqui na colheita. Agora nem perdi até o balde. Mas tá ali. Depois eu mostro para vocês aqui a colheitinha abençoada aqui. Até daqui a pouco, gente. Vou comer meu lanchinho aqui, ó. Minhas goiaba. E já volto já. Até daqui a pouco. Ó. Voltei para mostrar para vocês aqui, ó. A minha colheita de hoje. Colei esse balde de acerola aqui, ó. Ó o tamanho. Cheio, gente, de acerola madurinha. Dá para fazer bastante popa. Mas essa bacinha. Ó que delícia. Peguei essa bacia aqui de goiaba. Tá cheia de goiaba no fundo, ó. Goiaba branca e vermelha. Aqui é o macaxi. É o que a gente chama de caxi. Tem lugar que chama de abóbora d'água. Ó, mamão maduro. Peguei algum só porque tem muito. E aqui, gente, ó quiabo. No fundo tem... Como eu mostrei para vocês aqui, tem isló. Alguns tomatinhos. E eu acho que pimenta. Aqui no fundo, aquelas graúdas. Agora eu vou separar. E olha tanto de quiabo que deu. Deu mais de meio baú de quiabo aqui. Aí eu vou fazer um pouquinho agora no almoço. Um refogadinho que a gente gosta. E ó, olha como que é tanta fartura, gente, na roça, né? Muita fartura na roça. Olha o tanto de coisa, ó. Deixa eu mostrar assim, ó. Para vocês verem. É que eu estou aqui fora na área e está meio escuro. Porque meu varal está cheio de roupa, ó. Coloquei bastante roupa aqui, ó, no varal. Meu varal aqui é na sombra. Até bom que não desbota, né, gente, a roupa. E não está meio escurinho. Então é isso, ó. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou pegar firme aqui, gente, no serviço. Só tem firme aqui no serviço. Na casa. E espero que vocês tenham gostado. Deixe no comentário aí. Fiquem na paz, gente. Deus abençoe todos vocês aí. Obrigado por vocês estarem aqui. Fiquem na paz, gente. Fiquem na paz, gente.